De um lado, o sindicato da categoria, que defende o fechamento dos supermercados aos domingos para proporcionar mais segurança aos trabalhadores, à população e aos próprios comércios. Além de economia na conta de energia e melhora na qualidade de vida do pessoal. E do outro, o sindicato patronal, que defende os interesses dos empresários. Até agora foram duas assembleias e nenhum acordo. Bom, na primeira assembleia realizada aqui, ficou estabelecido que o sindicato patronal faria uma assembleia. Essa assembleia foi feita com um número um pouco restrito de participantes. E ficou decidido que haveria o fechamento aos domingos. Foi realizada uma nova audiência aqui no Ministério Público do Trabalho. Alguns supermercados afirmaram que iam adotar medidas judiciais se a decisão de fechar os domingos fosse mantida. E aí todos chegaram à conclusão de que seria melhor o sindicato patronal fazer uma nova assembleia geral para verificar a possibilidade de uma solução consensual e, eventualmente, de funcionamento com horário restrito aos domingos, de modo que nenhum supermercado questionasse isso judicialmente, porque todos concordariam. O presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Pouso Alegre e Região, que atua por 23 municípios e cerca de 4 mil trabalhadores, 2.500 só de Pouso Alegre, explica que o alto número de abordagens motivou a negociação. Para ele, o diálogo tem seguido rumo a uma solução amigável entre as partes. A gente teve um bom diálogo com o Ministério Público do Trabalho e até mesmo por parte dos empregadores, onde 90% dos empregadores foram favoráveis ao fechamento do domingo. Para Eduardo, 90% dos empregadores foram favoráveis à proposta de não funcionamento aos domingos e os trabalhadores não devem ter prejuízo financeiro. Nas duas assembleias que já foram feitas até a presente data, nas duas foram favoráveis somente uma ou duas empresas do gênero alimentício que optou contra a decisão da assembleia. A gente até ficou surpreso com relação à mediação que a gente teve no Ministério Público do Trabalho, onde somente uma empresa alegou essa questão que haveria demissão em massa caso a gente insistisse nessa permanência do fechamento aos domingos. Vicente representa o outro lado da moeda. O presidente do Sindicato do Comércio do Vale do Sapucaí ressalta que a iniciativa partiu do Sindicato dos Empregadores e que o Ministério Público do Trabalho vai continuar mediando os diálogos. Nós não orientamos fechar e nem seguir abertos. Nós vamos, juntamente com o segmento dos supermercados, realizar uma assembleia em que será discutido esse assunto e o que ficar resolvido, então nós iremos para o Ministério Público para a gente decidir lá no Ministério Público como vai ficar. Segundo o Procurador do Trabalho, cada município pode adotar a solução que é entender mais adequada para a sua realidade, mas deixou claro que a decisão vale para toda a cidade. Isso inclui mini, super e hipermercados. O Ministério Público do Trabalho pode atuar de diversas maneiras, investigando irregularidades, entrando com ações, mas no caso foi solicitado que o Ministério Público do Trabalho atuasse como mediador e o mediador não impõe nada aos negociadores. A função do mediador é facilitar a negociação, aproximar as partes que negociam e conseguir uma solução que seja boa para todos.